Eu tô aqui no Centro Histórico de Salvador. Tô numa área que não é uma área turística. Posso descer aqui, será? Posso descer filmando aqui? Posso? Os caras que estão na esquina, que eles não gostam. Ah, é, né? Ah, beleza. Tem umas pessoas ali. Tudo bem, querido? Vai ficar tranquilo com você não, viu? Não, vai ficar bom. Eu quero mostrar pra vocês exatamente isso. Uma região do Pelourinho, uma região do Centro Histórico. Também não é recomendado visitar. Então peço que já deixe o like no vídeo, deixa aí seus comentários e vamos mostrar um pouco dessa área que pouca gente visita. Aqui a gente já vê a situação aqui de alguns prédios, né? Prédios antigos que estão aqui abandonados e até na iminência de cair. Mas ali embaixo você vê casinhas mais estruturadas. Aqui segue essa rua que dá acesso ali em cima à prefeitura, mas a gente vai entrar por aqui. Vou tentar filmar aqui galera, mas vou dizer, né? É muito seguro não, viu? Aqui também tudo faz parte do Pelourinho, região do Centro Histórico aqui, Salvador. E aí meu parceiro, beleza? Beleza. Tranquilidade. Tem, são duas e quatorze. Vocês vão percebendo aí um Centro Histórico que não é aquele que se conhece pela televisão. Pelourinho, não é aquele que se conhece pelos diversos canais aí do YouTube que mostram Pelourinho, mostram lá o Terror de Jesus, mostra lá a Praça da Sé, a Levador Lacerda. Aqui a gente tá indo por um Pelourinho que não é mostrado. Eu vou entrar um pouquinho nessa rua aqui. Aqui tudo é Centro Histórico de Salvador. Eu vou até lá, umas pessoas ali. Vamos seguir ali na frente. Continuando, aqui já é a Igreja São Francisco de Assis. Nem sabia que ia sair aqui nela. Então aqui eu estou chegando na Igreja São Francisco de Assis. Mas eu não vou filmar essa parte aqui, porque hoje a intenção não é essa. A intenção é mostrar um Pelourinho que poucos conhecem. Vamos entrar em mais uma rua aqui. Que não tem também atrativo turístico. Aqui tem um Batalhão da Polícia. Aqui é aquela ruazinha que a gente passou agora por aqui embaixo. Ali em cima, Centro de Formação em Artes, que é um prédio que aparentemente está em restauração. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Seguindo aqui na frente, lá onde está um carro azul, não sei se dá para ver aí no vídeo, sai na Praça da Sé. Aqui, sai no terreiro de Jesus. Eu acho que é isso. Sai no terreiro de Jesus. E no sentido contrário aqui, a gente vai descer em um local aqui. Eu não sei se é legal ir, mas vamos lá. Valeu, posso descer aqui, será, cara? Oi? Posso descer e filmar aqui? Posso? Posso filmar os caras que estão na esquina que eles não gostam. Ah, é, né? Ah, beleza, né? Valeu. Você viu aí, né? Eu vou virar a câmera para o meu lado aqui e vocês vão observando aí a estrutura dos prédios. Eu vim até agora a pouco, aquela ruazinha ali. É melhor, beleza? É. Um antigo hotel aqui, né? Hotel Vigo. É, tem até uns azulejos ali em cima ali, né? Não me imagina ainda como isso aí já existia. É, tem a praia da época dos pontos. E aqui, imagina que esse... Aí deve ser dos anos 50, né? Sim, daí para trás. Aí, né? É, daí para trás, porque só aqueles azulejos lá em cima, né? Até pela placa do hotel você imagina, né? A estrutura daquela placa ali, quantos anos não tem ele, né? Antigamente. É. Era o tempo da lata de óleo. Isso aí é mais... Isso. Porra, você lembra da lata de óleo, pô? Daquela latinha redonda? É. E da quadrada também? É. Quarta de óleo. Valeu, minha amiga. Deixa eu descer aqui, viu? Valeu. Continua aqui a estrutura da cidade. Tudo bem, meu amigo? Beleza. Aqui são todos prédios antigos que estão escorados para evitar que caia, né? Aqui é aquela rua que a gente estava subindo agora há pouco. Aí eu entrei aqui por baixo. Tudo bem, meu querido? Não vou ficar atrasado com você não, viu? Não, vai ficar por baixo. Então, está aqui. Tem buraco ali da paveta. Está aqui, né? Assim são os prédios aqui do centro histórico. Alguns aí são tombados pelo patrimônio histórico. A estrutura bastante deteriorada aqui. E é isso aí. Isso aí é o nosso centro histórico aqui de Salvador, né? As pessoas estão acostumadas aqui ao... da Praça da Sé, o Terreiro de Jesus, aquela parte badala lá em cima. Valeu, parceiro. Obrigadão aí, viu? Valeu, brother. Vamos seguir aqui. Chegar ali até o... do Visseu de Artes e Ofício. 20 de outubro de 1872. Olha só a estrutura desse prédio. Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado da Bahia. Aqui de novo uma das ruas do Pelourinho. Tem ali toda uma estrutura... Tudo bom, jovem? Toda uma estrutura... escorada ali embaixo. Vamos descer até ali. De repente a gente sobe. Aqui imagina a estrutura aqui dentro, dá pra ver como é. Então aqui, pessoal. Então aqui, pessoal. um pouco dessa aqui é a área do Pelourinho. Sexto histórico. Go! Willeste. Aeuuu! Então é isso aí pessoal, esse vídeo por hoje, obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.